Salve galera, beleza? Halkyminar e estamos aqui para mais um capítulo de Conan! E é isso aí galera! No capítulo de hoje a gente vai visitar o viveiro Tijil. Parece que tem mais um monte de passarinho doido por aqui. Está um pouquinho escuro porque está a voragem ali fora, mas beleza. Vamos entrar nessa dungeon aí. Bom, essa aqui já está um pouquinho mais clara, né? Costumamente você entrar aqui está tudo verde, escuro. No viveiro aqui tem uma luzinha. Então, beleza. Vamos apertar o botão. Você nem gosta de ver esses desenhos aqui, é muito legal. Eita! O que é isso, cara? Já tem um Gil aqui. Ah, eu troquei de arma, tá galera? A minha quebrou. Então eu fiz mais um apetrechozinho e comecei a usar aquele machado lá já que... Pegar um monte... Opa! Cargãozinho eu gosto, cargãozinho é bom. É esse bicho aí, esse aqui é o Gil. Nossa, mas tipo, parece que é a arpia só que depois que morreu. Ih, menina bem talou. Aqui, olha aqui. Meu Deus, tomei uma ponteira. É, mas se a arpia baixar forte provavelmente o Gil também vai. Ai meu Deus. Calma aí Gil. Nossa, olha aqui embaixo. Mate. Vem na beirinha aí. Joaninha. Vem na beirinha aí, olha aqui embaixo. O que é? Olha isso aqui. Vai ter que ir lá? Não sei. Dá uma pulada pra pular, tem água. Não, aqui na lateral, desce por aqui ó. Tô vendo que o negócio tá fazendo. Ixi, minha Reaper vai ficar entalada há 3 anos ali. Ela tava teleportar. Oh, oh! Que susto! Pega o Gil. Isso, velho. Ele parece muito uma arpia morta. Ah, minha Reaper veio. Pega Itapemba. Pega Itapemba. Caraca, velho. Acho que tem um zoião amarelo, né? Parece mosquito. É um zumbi da arpia. Uma mosca item. Ah, mas eles dão uns itens meio que... Dão bastante, sabe? Não é tipo 5, 6, é... Ué, não é aqui? Não é aqui. Não, é volta. Aqui é só pra atipar. Vai ter um baú. Ah sim, mas e agora? Itapemba! Não, ali ó. Algum lugar daqui, cai lá. Ó, tem um bolo aqui. Ah, nossa, nem te aviso. Aqui tem uma passagem. Aqui, é só escalar. Onde? Nesse ferrinho aqui. As fotos escalar? Ah, é porque geralmente as anjas não deixam escalar. Ah, não deixa escalar, né? Aí tipo... Nunca imaginando. Por isso que eu nem pensei. Mas essa... Porque eu li esse negócio meio que uma passagem e falei... Será? Bicho feio, mano. Meu Deus do céu. Me deixa esquivar. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tem que morrer. Não, Reaper. A Reaper vai ficar na frente, né? Nossa, o bicho tá desse lado também. E eu só... Fazer uma pausa aqui. Só uma pausa estratégica. Pronto, acabou a pausa estratégica. A Reaper quase me mata, Raul. Caraca, velho. Porque tipo, eu comecei a apanhar e ela me prendeu, então tipo... Ah, eu também quase morri assim. Não foi só você, não. Ela é gigantesca, né? Aí acaba atrapalhando um pouco. Olha que lugar lindo, ó. Tipo, é assustador, mas é bonito pra caramba. A gente tem que conseguir uns NPC mesmo, guerreira, né? Pra... Sim. Só que é ruim, tipo, você tem que fazer aquele negócio da voragem. Aquela voragem, né? Ali tem que ter umas zippers nível 20 pra fazer, velho. Não tem como. Formar, acho que umas porções de veneno, né? Ó, elas de atrás aqui, ó. Tipo, se eu vou fugir, não tem o que fazer. A feinha, eu perdi, eu perdi, velho. Uma voragem. Então. Tem o meu, lá e subiu. Ó, a viagem pelo corpo. Eita o botão hippie, sai de cima do botão hippie. Aí. Nossa, já tem bicho scamperhando aqui, velho. Caraca, velho. Percebi que a lança tá dando mais efeito das facas. Ó, eu gostei do carvão, eles andam bastante carvão. Água. Nossa, um botão do lado de um botão. Meu sonho, isso aqui. Hã? Ah. Um sonho. Aqui, ó. O que é isso? Tintura branca? Tintura branca? Tintura branca? Tintura branca. Eu não vou pegar esse baú, porque eu acho que não preciso esvaziar os baús, tá? Porque as leis não parece que elas resetam depois que eu não dá um capê. Mas se você não quiser... Vou deixar aqui. Vou voltar pra cá e ver se resetou ou não. É capaz de eu nem saber, tá ligado? Porque eu não lembro os itens que vai estar. Olha, trícix. Nossa. Ai, que girou, safada. Eu fui enganar, ele me enganou. Mas que lança? Só tem um machadão Nossa, um machadão lendário, ele cabe muito rápido Nossa, eu quero a Joninha Não, acho que eu vou levar o cristal O vidro, o vidro, pronto Cristal não, que eu sei que ele pesa pra caramba Não trouxe chave então Não, não trouxe Esqueci a chave A Gabi esqueceu a chave, esqueci a chave também E a gente tem chave, tá ligado? É uma pena Não, não é pena, esse bicho não tem pena É meio esquisito, parece que é uma arpia demoníaca Nossa, tu não entendeu, é piada Entendi, entendi, é um passarinho Só que não tem pena É uma pena, eu falei não, não tem pena Ué, calma aí Pra onde é agora? Pra onde veio daqui Aqui era pra ser final, tinha que ter um boss ali, acabou o dungeon Obrigado, acabou o vídeo, não? Costumamente é assim que funciona O que que tá faltando aqui? Que a gente não, não entendeu Será? Não Será que é isso? Achei o outro caminho aqui, amor Eu tô achando que eu sei o que que tem que fazer O que? Mas talvez não seja o que tem que fazer O que eu acho que tem que fazer O que? Tem que escalar todas essas caixas Porque o único ponto que você consegue começar a escalar essas caixas é de baixo Eu acabei de achar um lugar novo aqui Volta tudo Nossa, velho, tem um baú ali Rock Sobe que eu achei o caminho Será que é isso? Volta Mas eu também acho que eu achei o caminho Tá, mas aqui tá muito louco Tá muito sinistro Eu quero ver onde isso aqui vai me levar Meu, não afasta desse jeito Nossa, galera Eu acho que é isso mesmo Se eu cair eu morro certeza 300% 400% 500% Ai, meu Deus Como é que você tá, maluco? Eu tô escalando todas essas caixinhas Meu Deus do céu Ai, quase passei a girar Subindo? Nossa, é aqui mesmo Tá subindo pelas caixas? Sim De uma em uma Até chegar em cima Eu chego com a minha É lá de baixo É, começa lá embaixo Nossa, é muito aqui, velho É isso mesmo Vixi Vixi Agora vai ter que me esperar É, vamos esperar a Gabi aqui Beleza, galera A Gabi chegou aqui Ah, zíper Sei lá onde foi parar Precisava delas, né Pra passar aqui Que susto Tá pêmba, viu Tá pêmba do nada Spawn do meu lado Ai, que susto Eita, bonitinha Nossa, bonitinha saiu do chão, velho Não, não é por nada disso Pegar o loot aí E a Sibiria Ai, eu não tapo Passei perder muito dano Olha isso, mano Acho que em pouco tempo Eu já tava quase morto Você viu que quando eu Tomava a minha Reaper de feinha Ela Sempre me abandonava, né Então Aí, depois que ela Sofreu aquele acidente Essa aqui Essa aqui saiu da Da cima Mas a sua pra baixo também É, passei Passei Nossa, olha essa estátua Que bonita Que bem feita Só estátua, né Porque o bicho é um O bicho é feio pra caramba, velho Ai Que ela representa Aí, dá uns tapão bravo, hein Eles não tomam fazer dano Lembrando que eu tô com uma arma muito forte E olha o dano que eles tomam, só A Reaper deu um dano absurdo neles, né Mas, tipo Agora imagina o boss Ó, tem valor aqui Os boss são somente mais fracos que os bichos da dano Mas, é claro que eu morro Eu boto de volta aqui os boss Mas Mata Ok, vai ter que botar mesmo agora Então, beleza Olha, uns eco-orobô ali E Qual era esses bichos mesmo, é Phil? Esqueci o nome deles Eu tava brincando com medo do bicho Gil É o Gil É o Gil Mais um Gil Nada Opa Achamos o botão secreto Botão Uma hora depois Beleza, olha Mais ou menos aqui que a gente estava E a Gabi falou que parece que o boss está lá Olha, as prestadinhas saíram na frente Cadê? Nossa, o boss aqui, galera Que isso? Ele é muito louco Eu quero conseguir ver ele, né Nossa, ele me deu um tapão Eu quero passar Eu não consigo passar Eu passei ali No mortal louco Nossa, mas Metade da vida Pra conseguir passar ali Nossa, ele é bem forte Porque as zippers estão batendo ele faz tempo Tá bom que todos os boss Tipo, eles tomam tudo, né Eles tomam Nossa, olha esse hit Esse hit eu acho que você pega no player e mata Aí, morreu, morreu, morreu Uh, morreu Para de bater Tá morto Beleza É, tem que tirar as zippers daqui de cima Pra conseguir formar ele A gente manda a Itapemba pra lá Olha que da hora esse boss, galera Acho que eu consegui tirar HUD aqui Era o Alt-Z, eu acho É isso mesmo Alt-Z tira HUD Olha que louco, velho Muito... E a Itapemba voltou O que que você tá fazendo aqui? É, cara, bisnão Sai de demônio E muita pluma Então agora o botão tá aceso, né Acho que ele dá pra apertar Deu pra apertar mesmo E descer uma gaiola Ah, pronto Nossa, acho que a gente vai ter... Será? Acho que tem que pular pro outro lado Eita Itapemba O que que é? Não é a Reaper, tá? Você vai espessar Pemba Pemba, Pemba Ai Mas tem que pular pro outro lado Mas perde uma vidinha Seja pela cheia, viu? Tá cheia, minha vida Minha vida tá boa Eita Aí, perdi a uma vidinha mesmo Nossa Essa bonitinha Teleportou bem na hora Mas ela tinha teleportado Um segundo antes Eu tinha batido nele E caído no abismo Aê Aqui é o final com certeza da dungeon A historinha... Oxe, é um céu isso? É, bichinho O que que tá acontecendo aqui? Isso aí eu não assisto Porque eu não tenho dungeon Acho que essa história É meio nada a ver A outra é mais legal Que tipo, era cada alimento Lá no meio da torre Mas é muito louca essa dungeon Tá, a marca, né? Flor das sombras! Que delícia Flor das sombras é bom É de fazer tipo umas... Os negócios que se faz Pegar os bichos mais fáceis, né? Os bichos grandes, enormes e tal Que da hora Tá, não vou levar tudo não Quero fazer aquele teste Beleza, a joaninha Ancestrio Coisa boa, hein? Coisa boa Uma joaninha Alguém sabe o que ser essa joaninha? Não sei, velho Quem souber aí Pode nos ajudar Então, beleza É isso aí Acabou a dungeon Meu Deus do céu O negócio bugou, cara Vocês acreditam nisso? Depois o pessoal reclama do ar Mas é isso aí, galerinha Se curtiu o vídeo Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Passa no canal da Gabi Lá Que também tem muito vídeo de Conan E é isso aí Valeu, falou e fui!